Música Hoje de norte a sul do país, milhares de trabalhadoras e trabalhadores ocupam Brasília Para dizer não a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência, fora Temer, eleições diretas já O povo não vai aceitar nenhuma saída por cima que não seja pela consulta ao povo brasileiro nas urnas Nós não vamos aceitar a declaração de guerra que o governo fez ontem Votando o relatório de forma inescrupulosa, o relatório da reforma trabalhista Que acaba com todos os direitos dos trabalhadores Estamos aqui para reivindicar nossos direitos como trabalhistas, como da Previdência, diretas já Que isso aí está sendo uma fatalidade, isso é uma falta de vergonha no nosso país E devido ao que? A gente luta por ter nossos direitos e aí vem uma palhaçada dessa aí E portanto, fora Temer, já, diretas já Ocupa Brasília demandando nossos direitos, pedindo fora Temer, pedindo eleições diretas já Para resolver esse impasse de uma forma democrática e sem perda de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras Nós do campo sabemos lutar E nós do campo estamos aguerridos aqui nesse dia 24, junto com toda a classe trabalhadora 24 de maio estamos aqui na concentração do estádio Mané Garrincha Destacando aqui a grande importância da unidade das centrais sindicais Na construção da luta dos trabalhadores contra essas pautas, contra essa desmonte que está havendo Que é a proposta desse governo golpista de acabar com os nossos direitos trabalhistas E com a nossa aposentadoria Estamos num momento histórico de fazer uma retomada e de avançar na luta de classe Na luta da classe trabalhadora para garantir os nossos direitos Estamos em Brasília para realizar um grande ato contra todas as reformas do governo Temer Desse governo golpista que veio exclusivamente para retirada de direitos da classe trabalhadora E nós não estamos aqui para dizer sim a esse desmonte da Previdência, a esse desmonte da CLT Nesse dia que seguramente ficará para a história do país Como mais um marco da resistência Que se acumula aí desde as lutas de resistência ao golpe Desse governo ilegítimo, desse governo que desmonta os direitos, a soberania nacional E a classe trabalhadora, o povo trabalhador se arma, se levanta Com muita decisão agora para derrubar esse governo de Michel Temer E disputar o destino do país Os novos rumos da preservação do direito, da ampliação de direitos E de um projeto autêntico de soberania, de autonomia Um dia de luta contra as reformas As reformas que fazem parte do projeto do golpe Então além do fora Temer, além da necessidade de derrubar esse governo golpista É necessário derrubar o projeto do golpe O projeto do golpe que inclui a reforma da Previdência Que inclui a reforma trabalhista, que inclui a terceirização Todos esses projetos que pretendem aniquilar com a vida da classe trabalhadora no Brasil Que pretendem exterminar os direitos trabalhistas e previdenciários Então essa é a luta de hoje É a gente conseguir ir para cima com força total Para impor derrotas ao projeto do golpe Fortalecer o fora Temer e a luta contra as reformas 24 de maio, Brasília A Intersindical, junto com as demais centrais do Brasil Vem aqui em Brasília dizer Fora Temer, direta já Os trabalhadores não vão pagar a conta da irresponsabilidade Da corrupção desse país Portanto, não a reforma da Previdência Que acaba com a aposentadoria dos trabalhadores Não a terceirização Não a reforma trabalhista que retira o direito dos trabalhadores Os trabalhadores não vão pagar esse pato Não vão pagar essa conta Nós queremos direta já Para eleger um presidente Uma presidenta democraticamente Fora Temer, direta já Direta já As centrais de trabalhadores e o povo brasileiro na rua Em Brasília indignados Um governo ilegítimo Não tem mais base atolado em corrupção Flagrado comprovadamente E apesar disso, querem tocar uma reforma Dizendo que é bom para o Brasil A gente sabe Os financiadores Os que pagaram esses parlamentares Os que pagam, financiam o governo Estão obrigando, querendo Que os parlamentares Apesar da crise institucional que vivemos Toque A toque de caixa As reformas da Previdência e Trabalhista Que vão retirar os direitos dos trabalhadores E do povo brasileiro Por isso, nesse momento Estamos todos juntos E vamos mostrar A nossa indignação É Fora Temer E direta já Primeiramente Fora Temer E direta já Nós do Químicos Unificados Junto com a Inter Sindical Estamos aqui hoje em Brasília Para dar um grande recado A esse governo Machista Fascista E racista Dizer não Não a reforma da Previdência Não esses ataques Contra a classe trabalhadora Hoje 24 de maio de 2017 Dia histórico Para o povo brasileiro Dia do Fora Temer Governo golpista Governo corrupto Que entrou Para a presidência do Brasil Em cima de um golpe E está mostrando Para que veio Retirada de direitos E ataque aos trabalhadores Por isso O povo brasileiro Os trabalhadores Os movimentos sociais Os sindicatos As centrais sindicais A inter sindical Central da classe trabalhadora Se junta Aqui em Brasília Para o Fora Temer Eleições diretas já Nenhum direito a menos Fora Temer Direta já Fora Temer Direta já Fora Temer Direta já Direta já Assessiva Direta já Obrigado.